11 horas e 27 minutos, agora 11h27, nossa conversa hoje com uma série de entrevistas será com o prefeito de Poço Dantas, prefeito Dedé Zecano, reeleito para mais um mandato aqui em Cajazeiras e, aliás, em Poço Dantas, na região de Cajazeiras, região de Uiraúna, que compreende os 15 municípios da Amasp. E nessa série de entrevistas, nós começamos a semana passada, já entrevistamos vários prefeitos de Umari, do Ceará, vamos ter o prefeito de Palmeirinho também, que vai vir aqui no programa, entrevistamos Roberto Baima de Bom Jesus, prefeito Alana de Cachoeira do Zinda, prefeita Jordana de Jovem Claudinho, que foi entrevistada ontem, prefeito Emanuel também, que foi entrevistada ontem e hoje o prefeito Dedé Zecano, que vem aqui, primeiramente agradecer os seus votos, falar um pouco da campanha e como será a sua gestão a partir de janeiro do próximo ano. Prefeito Dedé, parabéns pela vitória, bom dia. Bom dia, Jota França, bom dia, Peterson, bom dia a todos que fazem o Diário do Sertão, bom dia aos que nos acompanham aqui, o vereador Rio da Almeida, o vereador Toninho de João de Quim, o vereador Tutinha, João Andrade, Totonca, comitiva lá de Poço Dantas, ainda estamos aguardando o ex-prefeito Itamar e mais alguns que nos acompanham. Saudar todos que assistem o programa de vocês e agradecer pelo convite que nos fizeram para vir nesse dia de hoje para podermos falar um pouquinho da nossa eleição, da nossa vitória e falar também dos quatro anos que estamos encerrando e falar também dos mais próximos quatro anos da nossa administração em Poço Dantas. Como foi a campanha, Dedé, esse pleito eleitoral que se encerrou domingo passado? Como foi a sua campanha lá e você conseguiu conquistar a sua vitória para a reeleição? Graças a Deus podemos dizer que foi um pleito tranquilo, até porque a maioria já disse, foi 600 e poucos votos, mas que não tem campanha assim tranquila, quando se trata de adversário, não tem adversário fraco, todo adversário ele é forte e faz com que o grupo trabalhe mais, corra mais, despesas a mais, mas graças a Deus a gente confia primeiramente em Deus, confia na nossa equipe e no nosso trabalho durante esses quatro anos, você vê que para quem foi para a reeleição não foi fácil, vocês da imprensa podem fazer um levantamento que em torno de mais de 60% dos prefeitos que foram para a reeleição não foram reeleitos, não foi, dizer assim, uma má gestão do gestor, não, foi a crise financeira que se alastrou, que todo mundo sabe que o país hoje é uma das maiores crises que o nosso país já atravessou, então o povo não entenderam, os gestores, as reivindicações não foram atendidas, não por falta de vontade, mas por falta de recursos financeiros, sem recursos financeiros ninguém trabalha, mas graças a Deus a população de Postos Dantas entendeu isso, entendeu o pedido do prefeito Dedé, entendeu o pedido de todos os nossos candidatos a vereadores, do ex-prefeito Itamar, do nosso grupo e graças a Deus a gente obteve aí uma maioria expressa em cima da nossa adversária. Com relação a sua campanha, o que você falou em dificuldade da sua primeira gestão, quatro anos de gestão, mas a sua administração, certo, focada em sua administração em si nos quatro anos, o que realmente favoreceu para a sua reeleição? Trabalho, humildade, dedicação, sempre conversando com o nosso secretário, com a nossa equipe de governo, para que conversasse com o pessoal, não desse as costas para ninguém, sempre eu digo, Jota França, você conhece o nosso município de Postos Dantas, que é um município de difícil acesso, vem uma pessoa lá de Lagoa do Cesário, vem uma pessoa de Bulandeira, de Tantos, que são os lugares mais distantes, um secretário, um servidor da prefeitura, ele não pode deixar esse popular sem uma decisão. Por que que não tem um medicamento hoje? Por que que não tem um carro? Tem que atender, tem que dizer por quê, tem que dizer por que não foi atendido naquela hora. Você não pode virar a cara para essa pessoa, tem que atender sorrindo e dizer por que não está acontecendo isso. sempre a gente falou com todos os nossos secretários, para conversar com a população, dizer das dificuldades e, graças a Deus, a população entendeu as dificuldades e sabe que aquilo que a nossa administração pôde fazer, mesmo diante das dificuldades, foi feito. Além do que nós pudemos, foi feito. Então, a população entendeu e, graças a Deus, está aí os resultados nas ruas. Dede, para o seu segundo mandato, o que é que você programa? Quais os seus projetos para ser feito? Ou seja, aquilo que você não fez em quatro anos, o que deve ser feito no próximo mandato, que começa a partir de janeiro? Nós acreditamos e avaliamos que, na nossa administração, como eu já disse, mesmo diante dessa crise financeira de todas as dificuldades, foi feito muito. É lógico que tem muito ainda a fazer e nós iremos buscar. Já estamos de viagem marcada para João Pessoa, de João Pessoa à Brasília, correr nos gabinetes dos nossos deputados, procurar também o governo do Estado. Mas eu acho assim, Jota França, que uma das nossas metas principais são os nossos servidores municipais. Manter sempre o salário em dias, como nós fizemos durante esses quatro anos. Nunca, mesmo diante dessa crise financeira, nós nunca atrasamos o salário de funcionário, carro comissionado, efetivo e contratado, nós nunca atrasamos uma hora. Sempre foi pago dentro do mês. Eu acho que isso foi o ponto forte também da nossa administração, foi um ponto forte da nossa eleição, porque quando se trata que você tem um funcionário público que vota contra a administração e faz campanha contra a administração, isso é uma influência muito ruim. Graças a Deus, isso dentro do nosso governo nós não tivemos. Sempre tratamos os funcionários pagando em dia, o salário de professores pagamos acima do teto do magistério. Então, eu acho que isso foi um ponto fundamental e queremos garantir aos nossos servidores de nosso município que iremos priorizar os nossos servidores em primeiro lugar, fornecedores. Eu acho que uma administração, para ela andar, tem que andar conjunto. Fornecedores e servidores de município com pagamentos em dia para que você possa fazer uma administração boa. perspectiva para o próximo ano com relação à agricultura. O senhor fala aí sobre a questão da crise financeira, que está realmente tomando de conta do país. Mas os municípios pequenos da região Nordeste, do CMA, do Alto Sertão, como é aqui a nossa região, padece, além de uma questão financeira, também com outro problema. Água. O prefeito Dedé já tem se preparado para uma eventual seca, que estamos aí na expectativa, que possa chover, pedindo a Deus que possa chover, mas pelo que vem se desenhando aí, a situação não é nada boa. Nós, em Poço Dantas, Poço Dantas, 80% é uma região agrícola e uma região difícil de acesso. Hoje, a sede do município, nós somos abastecidos pelo Capivara, que também já está no colapso, chegando no seu período final de abastecimento de água para essas novas cidades que o Capivara abastece. Nós temos perfurado alguns poços e fizemos aí, Jota Francisco, acho que o nosso município foi pioneiro, já fizemos mais de 70 assuntos pequenos, barreiros para os nossos agricultores, mas, mesmo assim, com esses assuntos que foram feitos, com poços que foram perfurados, nós precisamos que Deus mande chuva. Se não mandar chuva, não tem nenhuma garantia para os nossos agricultores, mas estamos dando assistência a um convênio com o governo federal, temos oito carros-pipas no nosso município, a prefeitura tem dois carros-pipas e nós temos tentado sanar um pouquinho o sofrimento da população do Poço Dantas. Você pretende viajar a Brasília, viajar uma pessoa? Já em busca de socorro, de auxílio, de convênios, tanto com o governo estadual como com o federal. Brasília, logicamente, você vai em busca do apoio do deputado Wilson Filho, você é filiado do PTB, também a região de atuação política, você teve o apoio do Wilson Filho. O que você leva na bagagem para tentar trazer Brasília para Poço Dantas? É exatamente isso. Nós vamos reivindicar os recursos para que nós possamos terminar muitas obras que nós temos iniciadas no município de Poço Dantas. Nós temos aí, J. França e o Vitor do Olho Vivo, escolas em Poço Dantas, que hoje o próprio ministério já disse que foi construído de 58%, apenas entrou 20% do recurso e a escola está paralisada. Unidade Básica de Saúde, que está andando a passos letras, porque não tem recurso, entrou 20%, já foi construído 80%. Ginásio de Esporte, que foi construído mais de 60%, entrou apenas 20%. Então o governo federal está numa lentidão muito grande nas transferências de recursos e as empresas estão apertadas e apertando a prefeitura e querendo abandonar as obras. Então nós iremos correr, primeiramente, atrás desses ministérios junto com o nosso deputado para que nós possamos trazer recursos para terminar essas obras já iniciadas. E iremos levando também na bagagem projetos de açude como o açude de Vitorianos, como o canal que circula a cidade de Poço Dantas, atrás de mais melhorias habitacionais e de mais ambulâncias que nossa população precisa para o deslocamento para a capital federal. Então são muitos. Um adutor em tanques, que um no valor de 2 milhões de reais, apenas entrou 50% e a adutora já está construída mais de 90%. Então nós temos que buscar recursos, primeiramente, para terminar essas obras iniciadas para depois buscarmos novos projetos junto com o nosso deputado e os ministérios brasileiros. No tocante à saúde, prefeito, quais os seus projetos relacionados à sua segunda gestão? É como eu já disse, nós iniciamos três unidades básicas de saúde. Uma lá no CIC Boa Vista, uma no CIC Garrancha e outra no CIC, no Distrito de Sarvão Boa. Nós queremos, se Deus quiser, terminar essas três unidades básicas, equipar essas três unidades básicas com ambulância, com consultório odontológico, para que a saúde possa estar mais próxima dessas populações. E conseguir mais ambulâncias novas, porque do nosso município de Poço Dantas, a capital federal, são 500 quilômetros. E toda semana tem viagem com pacientes. Então a gente tem que estar equipado com ambulâncias novas para poder dar assistência melhor à população. Durante esse primeiro mandato, alguma obra que realmente foi de grande valia para o município, para a região, foi o recapeamento, ou seja, o asfaltamento daquela BR e deixando a cidade de Poço Dantas mais visível aos olhos da região. De que forma isso ajudou o município? Com certeza. Eu sempre digo que a independência de Poço Dantas foi a BR-434. Um sonho de 50, 60 anos. E graças a Deus, e primeiramente a coragem do nosso deputado federal, Wilson Filho, ela foi concretizada. Era um sonho que ninguém não acreditava mais. Muitas pessoas de saudosas memórias morreram nessa busca, nessa esperança, lutando e não alcançaram. Mas graças a Deus, o deputado Wilson Santiago, com sua força, com sua coragem, conseguindo. E a maior obra já realizada na nossa cidade de Poço Dantas durante esse período de emancipação, não tenho dúvida disso que foi a BR-434, porque ela trouxe o desenvolvimento total. Hoje a cidade de Poço Dantas é outra cidade, está chegando as coisas com mais frequência, os empresários estão invertindo em Poço Dantas. Poço Dantas hoje não tem mais dificuldade de acesso para chegar às grandes cidades e à capital. Então, com certeza, a maior obra já realizada no município de Poço Dantas, como eu já disse, nesse período de emancipação política, foi a BR-434. Bom, nós temos aí na linha conosco, ao vivo, nesse momento, o ex-senador, ex-deputado Wilson Santiago. Ele que participa aqui ao vivo, no programa Olho Vivo, para parabenizar o prefeito Dedé Zé Cang, e para reafirmar o seu compromisso com o município de Poço Dantas. E aí, senador e ex-deputado Wilson Santiago, seja bem-vindo, bom dia, você está ao vivo. Bom dia a você, Jota França, bom dia a todos os ouvintes do programa Olho Vivo, nesta TV Diário do Sertão, a Petson. Bom dia a todos os ouvintes, e bom dia também ao prefeito Dedé, ao vice-prefeito Mardona, aos vereadores Rildo, ao vereador também Tutinha, e também ao vereador João de Quimco. Nós sabemos que a importância da reeleição de Dedé foi muito grande para Poço Dantas, para dar continuidade a muitas das ações que ainda precisam serem concretizadas, concluídas, e muitas e tantas outras que precisam, sim, serem realizadas, para que o município se desenvolva, para que o município de fato tenha condições de competir nesse mundo de competição na área de comércio, na área de produção, na área agrícola, na área de investimentos e na área, enfim, de geração de emprego, de geração de renda. É isso que nós precisamos para Poço Dantas. Poço Dantas precisa seguir nessa linha de geração de empregos. Então, a geração de emprego, para dar uma atenção e uma condição melhor à grandiosa maioria da população, temos que gerar oportunidade de trabalho. Isso e o poder público não tem sozinho condições de fazer isso. Precisa, sim, incentivar a geração de emprego através de muitas ações que interessam especialmente à própria juventude lá de Poço Dantas. Então, eu quero parabenizar a Dedé, eu quero parabenizar a todos que aí estão, do vice-prefeito, dos vereadores, ao ex-prefeito Itamar, a todos aqueles que, de fato, contribuíram para que esta eleição, de fato, se concretizasse com êxito e com isso se desse prosseguimento a muitas das ações que, repetindo, precisam serem concretizadas. Poço Dantas já recebeu muitas ações importantes, muitas obras, muitos benefícios, mas precisa ainda muito mais. A água já foi concretizada, precisa só melhorar ainda mais. A estrada foi concretizada, precisamos dar continuidade para que ela seja, chegue à divisa lá com o Ceará, se ligue ao Estado do Ceará, além de tantas outras ações na área de saúde, na área de educação, repetindo, na área de geração de empregos. É esse o nosso objetivo. Eu quero, no dia de hoje, tanto o meu como do deputado federal Wilson Filho, ratificar o nosso compromisso com Poço Dantas, com a administração, com o desenvolvimento da cidade, para que, num futuro próximo, Poço Dantas tenha condições de se destacar, como tantas outras cidades da Paraíba têm se destacado. Já se destaca muito, precisa se destacar ainda mais. E uma administração construtiva, geradora de oportunidades, de emprego e renda, uma administração voltada para o futuro, que tenho certeza que é o caminho que Dede está seguindo, nós teremos condições de fazer com que, cada vez mais, Poço Dantas tenha um futuro melhor. Agradeço a oportunidade a você, Beto, a Jota França, dizendo que o nosso compromisso com Poço Dantas continua cada vez maior. E eu tenho certeza que faremos de tudo para retribuir a Poço Dantas com ação. Poço Dantas vai confiar a confiança dada nas urnas. Não só a minha e ao deputado federal Wilson Filho, como também ao prefeito Dedé, ao prefeito Itamar, aos vereadores, ao vice-prefeito, a todos aqueles que querem o melhor para a cidade, que acreditam num futuro melhor, que querem ajudar, que querem contribuir. A eleição passou. Se a eleição passou, só resta agora aos filhos da terra se unirem em favor do desenvolvimento da cidade. As reatelegações, o democismo e, além de tudo, o que não interessa ao bem-estar da população, e muito menos ao município, já passou, porque a eleição acabou. Cabe a todos reconhecer que, de fato, precisa se trabalhar, se unir e, com isso, construirmos um futuro melhor para a cidade. Esse futuro melhor será, sim, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Serão, sim, para aqueles que querem e apostam que o futuro, de fato, pertence a todos nós. Sabemos das dificuldades que o município tem, todos os municípios brasileiros estão enfrentando dificuldades, crise econômica, crise financeira, mas a boa gestão consegue ultrapassar tudo isso. E basta termos a compreensão da população. Quando não se pode fazer, é porque não há condições de fazer. Então, é necessário que todos tenham compreensão disso e se unam em favor do município, em favor da população, em favor daquilo que representa o melhor para a cidade e para a terra que todos nós amamos. Parabéns a DEDER, repito, e parabéns ao vice-prefeito, aos vereadores que aí estão, e, especialmente, parabéns à população de Poço Dantes. Tudo bem, obrigado pela participação, o ex-senador Wilson Santiago, prefeito DEDER, agradecendo aí a participação e as palavras do senador. Só tenho que agradecer ao Wilson, que é um dos benfeitores de Poço Dantes, sempre que recorremos ao seu gabinete em Brasília. O Wilson está de braços abertos, tanto o Wilson, pai, como o Wilson, filho, como seus assessores, como andado por Júnior, para andar de gabinete em gabinete, de ministros, de ministérios em ministério. Então, a gente só tem o que agradecer, sabemos da contribuição riquíssima que o Wilson já deu para a cidade de Poço Dantes e esperamos em Wilson cada vez mais essa parceria forte para que nós possamos, como mesmo ele diz, dar continuidade a todas as ações que já realizadas no nosso município de Poço Dantes. Então, a gente só tem que agradecer a ele e dizer que já, já, nós estamos batendo no seu gabinete para podermos carrear mais recursos para a cidade de Poço Dantes. Ok. Falando em apoios, prefeito DEDER, essas eleições, outros apoios importantes, além do Wilson Santiago, também o próprio ex-prefeito Itamar, como você já citou, já agradeceu. Mas o deputado Lindolfo Pires, no qual o senhor apoiou, ele se notou a ausência dele e sentiu a ausência dele nessas eleições lá em Poço Dantes? É, o deputado Lindolfo foi, a gente votou no deputado Lindolfo lá em Poço Dantes e o deputado vinha superando as nossas expectativas, mas nesse período eleitoral o deputado se distanciou um pouco de Poço Dantes, não sei o que aconteceu, se foi um pedido do governo do estado, já que a oposição lá era do PSB, não sei, eu sei que o deputado se distanciou e nós não tivemos mais nenhum contato, deixei lá à vontade para que ele subisse no palanque de quem quisesse, falasse com quem quisesse, mas que as portas estão abertas para conversar, o deputado Luiz ajudou lá, a gente agradece pela sua parcela de contribuição que deu também para a nossa cidade de Poço Dantes. Você como adversário do governo do estado, como é que o prefeito Dedé pretende se comportar agora após as eleições e sabendo que o governador é um governador de todo, é da Paraíba, não é apenas dos aliados, pretende buscar audiência, pretende buscar recursos do governo do estado e de que forma? Nós nunca vimos o governo do estado como um adversário para a Poço Dantes, até porque, mesmo não tendo votado o governador, conseguiu o convênio de transporte escolar, conseguiu um convênio para a escola Agrimar Peixoto, lá em São Rambuco, de 160 mil, inclusive já tem 80 mil depositado em conta, conseguimos o convênio de carros-pipa junto ao governo do estado, então mesmo não tendo votado o governo do estado, eu nunca vi o governo do estado como um adversário para a Poço Dantes, e sim a oposição sempre tentou obstruir essa amizade, esse trabalho, mas o governo do estado nunca deixou de existir dentro de Poço Dantes em parceria conosco, junto à Prefeitura de Poço Dantes. Ok, estamos conversando com o prefeito Dedé, Dedé de Secano, de Poço Dantes, reeleito para mais quatro anos, para mais um mandato à frente da Prefeitura daquela cidade. Prefeito, com relação à Câmara de Vereadores, tranquilo? O prefeito está tranquilo com relação à relação com a Câmara Municipal de Cajazeiras e seus vereadores legislativos? Sim, a gente sempre, você sabe que eu fui vereador por dois mandatos na cidade de Poço Dantes, fui presidente da Câmara por quatro vezes e sempre tive uma relação boa junto ao legislativo, fui vice-prefeito por dois mandatos e já como prefeito reeleito no segundo mandato, sempre tive uma boa relação com nossos vereadores e graças a Deus a Câmara de Vereadores do Poço Dantes já está formada sem nenhum problema, uma chapa de puro sangue, era isso que a gente desejava, houve um consenso entre todos e graças a Deus vamos permanecer com esse diálogo, com essa boa amizade, com essa boa parceria entre o legislativo e entre o executivo, porque entendemos que Poço Dantes só tem a ganhar. Ok, nós estamos apresentando O Olho Vivo na tela da TV Diário do Sertão, então estamos ao vivo agora, reprisa do programa, logo mais à tarde, você que está ligando a TV agora, não acompanha desde o começo, e hoje nós conversamos com o prefeito Dedé de Zé Cânido, reeleito para mais um mandato na cidade de Poço Dantes, estamos às 11 horas e 53 minutos agora, está aqui recebendo a comitiva de Dedé, estão presentes o vice-prefeito, alguns vereadores que estão acompanhando nesse momento Dedé, e que vão ter oportunidade também aqui no programa de fazer os agradecimentos aos votos obtidos lá no município de Poço Dantes, começando com o vice-prefeito, o Mardonio, e agradece a sua votação, e fala diretamente aos telenautas, principalmente aos Poços Dantes. Bom dia a todos que fazem o programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão, dá meu bom dia a todos os internautas que nos escutam nessa mão de hoje, ao companheiro prefeito Dedé, nossos vereadores, Tutinha, Rio, Doutorinho e João de Quinto, e dizer da nossa votação, onde obtivemos 1.830 votos, com uma maioria muito grande, já esperada por nossa população, onde o povo de Poços Dantes soube escolher o melhor para conduzir os destinos daquela cidade, daquele povo, por mais quatro anos. Então a gente só tem que agradecer a população de Poços Dantes, os amigos, aos companheiros, e, acima de tudo, aquele que nos deu o voto de confiança, que confiou em Dedé e Mardonio, para conduzir os destinos daquela cidade. Vou colocar aí um... Isso aqui é o... Estou indo onde tem. Estou indo. Fica à vontade, pode fazer o seu agradecimento. Boa tarde a todos que fazem o programa Olho Vivo e o Diário do Sertão, os internautas que fazem esse grande site aí, em rádio e tudo. Primeiramente, agradecer a Deus por nos iluminar com saúde, para a gente fazer o que a gente vem fazendo de melhor, que é trabalhar pelo município de Poços Dantes, junto com o Dedé, e agora com o Mardonio, se Deus quiser, um bem feito para Poços Dantes. Agradecer a população de Poços Dantes, que é agradecedor, que deu o voto de confiança à gente, temos 265 votos, saímos em terceiro lugar na coligação. Dizer ao povo de Poços Dantes, a todos que... depositar o voto de confiança na minha pessoa, que não vai receber, que vai ser mais, se Deus quiser, mais quatro anos de luta, de trabalho, junto com o Mardonio, com o Dedé, e com a Câmara de Vereadores, se Deus quiser, a gente vai fazer o melhor possível para Poços Dantes. O próximo é o Rildo. Rildo? Boa tarde, todos os ouvintes do programa Olho Vítico. Rildo de Itajazeiras, quero aqui abraçar o nosso vereador Tutinho, Antônio Vítico, o prefeito recém-eleito Dedé, o vice Mardonio, e agradecer a toda a população de Poços Dantes, pelos 267 votos que eu obtive. Vou dizer ao povo de Poços Dantes, que eu irei retribuir o povo de Poços Dantes, muito trabalho a partir do dia de janeiro. Meu boa tarde a todos. Agora, Tutinho, vereador Tutinho, fique à vontade. Boa tarde, todos que fazem esse programa, Olho Vivo, e para mim, é um prazer estar aqui, juntamente com o nosso prefeito reeleito Dedé, e o nosso vice, e nossos colegas vereadores, Antônio de Quimpo, e também Rildo. E quero agradecer também, primeiro a Deus, pela mais uma vitória minha, graças a Deus, esse é o terceiro mandato que eu cheguei, e vou trabalhar em prol do nosso Poços Dantes, da nossa querida cidade Poços Dantes, de todo o povo de Poços Dantes, ao lado do nosso prefeito Dedé, e ao lado do nosso vice-prefeito, Marlon, porque, desta vez, graças a Deus, nós vamos ter um vice-prefeito na nossa cidade, ajudando aos vereadores, ajudando ao prefeito, e a toda a comunidade de Poços Dantes. meu boa tarde, e um abraço para todos. Bom, antes do prefeito Dedé, das suas considerações finais, o Marlon, o vice-prefeito, ainda quer falar alguma coisa, aí, fica à vontade. Só tenho que agradecer aqui, a participação, de meu tio, o ex-senador Wilson Santiago, que ligou, nos parabenizando, por essa vitória, dizer que essa vitória, também é dele, que, aonde, estou saindo do meu mandato de vereador, agora em dezembro, e entrando nesse mandato de vice-prefeito, por mais quatro anos, apenas com 27 anos de idade, está levando, juntamente com Dedé, uma responsabilidade muito grande, à frente daquele município. Então, quero agradecer ao Wilson Santiago, pelo apoio, a Itamar, nossos vereadores, aonde essa chapa, foi montada, e discutida, e passou pelo aval de todos, e, principalmente, de toda a população, então, me sinto muito, agradecido, por esta, esta chapa, que foi montada, por o Sain, Dedé e Mardonio, para conduzir, os distintos de postos de antas. Então, só quero agradecer a todos, e deixar meu abraço, e um cheiro no coração, de cada um, que vos escuta, nesta manhã de hoje. Ok. Prefeito Dedé, obrigado pela sua presença, aqui no programa Olho Vivo, e a gente deseja sucesso, nesse seu segundo mandato, né, à frente da prefeitura de postos de antas. Eu que tenho que agradecer, J. França, a você, ao programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão, agradecer a todos, que fazem esse programa, agradecer, a população de postos de antas, por nos dar confiança, da condução daquele município, por mais de quatro anos, quero dizer a todos, que iremos se esforçar ao máximo, iremos derramar muito suor, para que nós possamos retribuir, com trabalho, com responsabilidade, com dignidade, fazer em juiz, a confiança que aquela população nos deu. Então, vamos juntos, vamos conosco, e vamos precisar muito do entendimento, da compreensão da população de postos de antas, para que nós possamos fazer uma administração melhor do que o que nós fizemos durante os quatro anos, trazendo aquele de bom que nós fizemos os quatro anos para a próxima, e aquilo que nós erramos deixando para trás. Então, agradeço a todos, o voto de confiança, e com certeza, iremos buscar mais quatro anos de melhoria para a vida de nossa população.